Tiago Freita Eu queria olhar nossas fotos e morrer de raiva Eu queria a saudade passando bem longe de mim Eu queria outra mão me arranhando igual tu me arranhava Eu queria fazer o pedido em ouvir o teu E só hoje mete que me ama Eu aceito ficar sem você Mas por favor deixe o teu cheiro impregnado aqui na minha cama Na minha cama E tudo que eu preciso É uma noite de amor contigo É uma madrugada iludido E tudo que eu preciso É uma noite de amor contigo É uma madrugada iludido Pode me usar que eu assumo o risco Pode me usar que eu assumo o risco O Tiago Só hoje mete que me ama Eu aceito ficar sem você Mas por favor Mas por favor deixe o teu cheiro impregnado aqui na minha cama E tudo que eu preciso É uma noite de amor contigo É uma noite de amor contigo É uma madrugada iludido Pode me usar que eu assumo o risco Pode me usar que eu assumo o risco Pode me usar que eu assumo o risco É uma noite de amor contigo É uma noite de amor contigo É uma noite de amor contigo